A paz do Senhor, amados, é com imensa alegria que eu compartilho com vocês mais um Orvalho do Céu. Seguido com a série Sermão do Monte, hoje vamos falar com base em Mateus 5, 6, que diz Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O título da nossa reflexão de hoje é Famintos, Sedentos e Felizes. Segundo um amigo meu, que passou fome de verdade e me disse, a fome intensa causa dores no estômago. Uma pessoa com sede sente seus músculos repuxarem e o estômago queimar. Fome e sede colocam a pessoa em total desespero. É desse desespero pela justiça que Jesus está se referindo. E é sobre isso que vamos tratar na reflexão de hoje. Mas, afinal de contas, qual tipo de justiça que Jesus está dizendo que devemos ter fome e sede? Em Isaías 64, 6, diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia eram os panos usados para a limpeza de feridas. Por isso, eram símbolos de vergonha e dor. Há falhas por parte dos que trabalham na justiça humana. Há falhas por parte dos que procuram a justiça na terra. A maioria das vezes a procuram por questões egoístas. E poucas vezes o que querem é realmente justiça. Mas sim, vingança. Portanto, não é a justiça do homem que Jesus está dizendo para buscarmos intensamente. Outro tipo de justiça é a justiça própria do homem. Os fariseus eram o modelo perfeito da enganosa justiça própria. Mas assim como eles, o ser humano em geral está propenso a estabelecer a sua própria justiça. A justiça própria faz com que as pessoas se fundamentem na aparência da religiosidade. E assim, acabam não buscando a justiça verdadeira que vem de Deus através de Jesus Cristo. Sendo assim, também não é a justiça própria que Jesus está querendo que busquemos com tanta intensidade. A chamada justiça social visa estabelecer uma melhor distribuição de renda, buscando compensar as desigualdades sociais. De um lado, o capitalismo sustenta que a justiça social está vinculada à criação de oportunidades e à proteção das iniciativas privadas. Por outro lado, o socialismo propõe a intervenção do Estado para conquistar a justiça social. Com isso, surgiram teologias que eram um marxismo cristianizado. E mais recente, a teologia da prosperidade é um apelo à ganância e ao individualismo, que são as principais causas da pobreza e da injustiça social. Um cristão pode participar de lutas por justiça social? Sim, mas jamais deverá usar de violência para isso. A verdadeira justiça social é requerida na Bíblia e tem a sua importância. Mas não é a fome e a sede por justiça social que estão inseridas em Mateus 5, 6. A justiça pela qual devemos ter fome e sede é a justiça de Deus. É preciso lembrar que quando houve a queda do homem, o amor de Deus requeria o perdão, mas a justiça dele exigia a punição. Jesus foi a resposta para ambos. O sacrifício de Jesus satisfez o amor de Deus e a justiça dele também. Aleluia! O pecado não ficou impune, mas pôde ser perdoado através de Jesus. Por isso, Jesus Cristo é tanto o amor de Deus em ação, quanto a sua justiça em execução. E é dessa justiça que devemos ter fome e sede a ponto de buscá-la. Em primeiro lugar, devemos buscar a justiça de Deus para nós mesmos, pois somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Por isso, todo ser humano necessita se arrepender e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em segundo lugar, devemos buscar ardentemente a justiça de Deus para os outros. A conversão nos leva a amar a Deus sobre todas as demais coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por isso, o cristão deve se empenhar com todas as forças para que a justiça de Deus chegue a outras pessoas através da evangelização. Jesus não se referiu à justiça falha do homem, nem à sua enganosa justiça própria, nem mesmo à justiça social, por mais relevante que ela seja. O que Jesus quis dizer é que os famintos e sedentos pela justiça de Deus em suas próprias vidas e na vida de outros pecadores serão satisfeitos, porque o sacrifício de Jesus foi completo e mais do que suficiente para salvar a todos, todos aqueles que se achegarem a Ele. Não esqueça disso. Essa é a justiça que Jesus diz em Mateus 5, 6. Eu sou o pastor Joel Ambrosino e este é o Orvalho do Céu, regando o seu coração com a palavra de Deus e trazendo vida.